...inelegíveis e que tiveram mandatos cassados por usar dinheiro público de forma errada. Roubar dinheiro público, a partir de agora, tem o habeas corpus do Congresso Nacional via presidente Dilma Rousseff. Nós votamos, estamos em obstrução, presidente. Presidente, pode mudar como que não pode? Eu estou em votação. Sim, sim. Para orientar, senhor presidente. Hoje, nós pedimos aos senhores deputados que venham ao plenário. Nós estamos fazendo uma verificação da votação do requerimento. Para orientar, pela melhoria. Em seguida, faremos o mesmo com o Senado.